E o dinheiro pode ser fã de um dia que vai receber Vamos lá Tati! Tá batizado! Vai para a perna, vai pra perna, isso. Segura na manga, vai! Segura na manga! Vai com mais um quadril, vai! Vai, vai! Segura! Vira, vira! Aêêêêêêêêê Vai pro sparko, cara! A da уаша especialmente terçao serão Basta a cabeça dela. Fala grupo de games. Boxa mais um padrinho, ô 4 piadas, um desgraçado, um desgraçado! Volta! Vasco, Prozent! Passa por debaixo! Passa por baixo! Passa! Passa! Segura na mesa! Vai! Segura! Passa o quadril! Passa o quadril! Passa o quadril! Passa o quadril! Segura! Volta, não vai! Segurei! Volta, volta, volta! Segurei, não vai não! Volta, volta! Fora Tati! Fora Tati! Vem vem! Vem vem! Volta, volta! Vem no poder! Fazer o bandejo! Tira os vestes! Tira os vestes, tira os vestes! Vem no vale do futebol! Vem no vale do futebol! Vem no vale do futebol! Passamos por cima! Passamos por cima! Passamos por cima, ei! Vai, Tati! Vai, 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 vai! Vai, Tati! Pega as costas! Dois minutos, Tati! Bora, vamos subir, ó! Sproul, Sproul! Dois minutos! Sproul, Sproul! Sproul, Sproul! Quadril do chão! Agora, vai pras costas! Vai, Rafa! Um minuto! Um minuto! E aí? Vem para a calça! Vai, vai! Vai, vai! Bora, bora! Sproul! Vai, bora! Bora! Bora, bora! Um minuto! Não levou no quadrinho, Tati! Não levou! Não levou! Vem para ali! Vem para ali! Vem para ali! Sproul! 30 segundos, Tati! Segura! Segura aí! Boa, Tati! 20 segundos, Tati! 20 segundos! Só administra, Tati! 20 segundos, Tati! Tati, Tati... Tem, tem... Cuidado, cuidado, vai derretar! 10 segundos, Tati, segura aí 5, 4, 3, 2, 1 Boa, Tati Boa, Tati Boa, Tati Boa, Tati Boa